Música Estamos aqui no nosso sexto dia da nossa reflexão, da nossa oração, da nossa súplica junto com a Igreja, invocando os dons do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Hoje nós refletiremos sobre o dom da piedade. O que significa esse dom? A piedade faz com que nós nos relacionemos com Deus como filhos. Nos ensina a considerar Deus como Pai, a confiar nele como uma criança que se sente segura quando está nos braços do próprio Pai. Ao mesmo tempo, a piedade torna-nos sensíveis aos irmãos e irmãs. Ter piedade não significa apenas ter dó ou compaixão, mas principalmente é ter um coração dócil a Deus, escutar a sua palavra e cultivar a oração. A leitura orante da palavra de Deus muito nos ajuda a compreender e viver os ensinamentos de Jesus, cuja vida foi uma doação total às pessoas com as quais encontravam. Oremos. Concedem-nos, Senhor, o dom da piedade que nos faz viver aquela afeição final para com o Pai Celeste. Com este dom, amaremos a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos, como nos ensinou Jesus. Senhor, ensinai-nos, recordai-nos que somos Vossos filhos. Há uma centeira divina, fomos criados a Vossa imagem e semelhança. Somos Vossos filhos e em Jesus Cristo nos tornamos também membros da Tua família, a família do povo de Deus. Fazer-se que mantenhamos uma relação convosco de amizade, de comunhão e de amor e que a transmitamos a todos os irmãos que também fazem parte dessa mesma família. Espírito Santo de Deus, vem de auxílio a nossa fraqueza, ensinai-nos a vos amar, ensinai-nos a amar o Pai e o Filho e a nos amar como irmãos e irmãs. Vinde, Espírito Santo, e do céu mandai um raio dessa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, grande Consolador. Nossa alma habitais e nos confortais, na fadiga repouso e na dor brandura e na dor ternura. Ó luz venturosa, que Vossos clarões incham os corações, sem Vosso poder nada há no vivente, nada de inocente. Lá vai um puro regalho seco, curai o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio aos Vossos fiéis. Que confiantes oram, dai os sete dons, dai virtude e prêmio e no fim dos dias, é eterna alegria. Que o Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.